Esse vídeo está sendo feito em parceria com a Bazar de Bagdá. Use o cupom hashtag MagicNubes para concorrer a um sorteio todo mês. E se você for sub na Twitch do Magic Nubes ou padrinho do canal, você tem um cupom exclusivo de 5% de desconto que também concorre a esse sorteio mensal. BazarDeBagdá.com.br Fala, gurizada! Beleza? Segunda-feira começando uma semaninha aqui no Magic Nubes. Hoje nós vamos de T2, estándar de padrão. Sim, o deck que joga os três tipos ao mesmo tempo. Exatamente. Nós vamos aqui de Grixis Vampiros, tá, gurizada? Grixis, para quem não está ligado, para quem chegou no Magic há pouco tempo, é a combinação de cor de azul, preto e vermelho. E, como falamos, Grixis Vampiros vai ser um deck de vampiros. A saber, os nossos vampiros mais importantes aqui seria a Evelyn, a cobiçosa. Ela tem lampejo, então a gente pode fazer ela em qualquer momento que a gente possa conjurar uma instantânea. Cinco manas, dois cinco. Toda vez que ela ou outro vampiro entrar no campo de batalha sob o nosso controle, a gente exila o topo do demora de cada jogador com o marcador de coleção. E uma vez a cada turno, a gente pode conjurar uma das cartas exiladas com o marcador de coleção. E pode usar mana de qualquer cor para conjurar aquela carta, tá? Então a parada aqui é a seguinte, gurizada. A gente tem aqui vampiros como, por exemplo, o avaliador de cadáveres, muito forte, três por três manas. Quando ele entra no campo de batalha, eu exilo uma criatura de um cemitério, seja meu, seja do oponente. Se um card for colocado no exílio dessa forma, a gente olha as três do topo do nosso deck e depois coloca um daqueles cards na mão e resta no cemitério. Essa carta aqui, sendo incomum para mim, é muito, muito forte. Outro vampiro que a gente tem é o coletor de dízimo de sangue, vocês já estão ligados. Em Strade e Crimson Val, 3-2, quando entra a gente cria um sangue, a gente pode virar e sacrificar ele. A criatura alvo recebe menos x e menos x até o fim do turno, sendo x o dobro de fichas de sangue que a gente controla, ativando somente em feitiço. A adversária sanguinária, 2-2, ímpeto. Essa aqui já é em Strade, caçada à meia-noite. Quando ela entra, a gente pode pagar 3 qualquer número de vezes. Fazendo isso, a gente coloca aquela quantidade de marcadores mais um, mais um nela. Depois exilia até aquela quantidade de mágicas de sangue ou feitiço com valor de mana 3 ou menos cemitério. Copia e conjura a cópia de grátis no 0800 na faixa. Então, outra vampirinha, outra vampirinha. E qual outros vampiros que nós temos? Nós temos aqui Sorin, o Jururu. O menos 2 dele cria o vampiro 2-3. Então, todas essas fichas aqui e todos esses bichinhos trigam a Evelyn e a Cobiçosa, fazendo com que a gente possa conjurar coisas do nosso deck e do deck do oponente. Além disso, nós temos aqui Removal, Manipulação do Topo. Isso aqui é muito legal porque é da Droll. Removal, Removal. Transferência de Alma. Isso aqui é muito legal. Uma carta pouco usada. Três manas. A gente pode escolher um. Se controlar um artefato e um encantamento, eu posso escolher os dois. Sendo exilar a Criaturo Plane Zócar alvo ou devolver a Criaturo Plane Zócar alvo de cemitério para a nossa mão. Fábula do Kikijic. Comanda de Prismar e despertar de Agadim, que é terreno e um Reanimate, vamos dizer assim. E essencialmente é isso. Nossa base de mana é Grixis, com Colmeia sendo a nossa Mainland. E o resto é essa Gondichander, que é o nosso Trioma Grixis, e Sendas, e Trilhas, e etc, 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 tá? Sem mais delongas, vamos para a nossa brincadeirinha de chupar sangue. Ah, já pensou bobiça, né? Então, bora lá e vem comigo. Belezamente! Diff Zero X. Diff Zero X, mantemos. Fazemos aqui Saguão. É Death Zero X, né? Vamos falar direitinho. Fazemos Saguão. Aí a gente faz Colmeia ou não? Não. Fazer isso aqui para Bremeio. Aí a gente faz aqui um Vampirinho 2, 2 ímpeto e descemos a lenha, né? 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 Exatamente. E aí? Olha que é. Olha que é. Olha que é. Tá, ele profetizou. Vamos fazer uma iteração expressiva. Você vem para a mão. Você vai para o Rimó. Você vai para o Exílio. E a gente faz assim. E batemos mais dois. Pim! Baitadeiro Gorducheta. Diff Zero X. Tá, belezamente. Vamos fazer isso. Sacrifica o seu necrófago. Batemos. Tó, hein? Profetizou outra. Caraca. Batemos dois aqui. Invenenou o Cálice. Tá bom. Tá bom. Envenenou o Cálice. Fundo, fundo. Fazemos um avaliador de Cadóveres. Exilamos você. Eu acho que eu quero você aqui. Fazemos Lend e você. E aí passamos a vez, né? Fichinha de Sanderson. Regente dos Beré Coteco. Eu não sei o que é isso. Deixa eu ver. Voar sua babalarda. Descarta um card. 4-4. Quando causa um anticonvite, coloca o avaliador de Cadóveres. Entendi. Entendi. Eu quero fazer os dois aqui. Não, peraí. Peraí. Se você controlar um artefato e um encantamento. Ah, então. Tá bom. Vamos fazer isso. Sim! E aí a gente resolve tudo. Descarta aqui. Belezamente. Lend. Batemos 6. Põe. Põe. Passamos a vez. Passamos as vezes. Passamos. E aí? Death Zero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aqui custa 2. 3, 2. Tá? Tá. Já entendi o que ele quer fazer aqui. Já entendi o que ele quer fazer aqui. Mas eu vou pegar ele com as calças na mão, com esse surto voltaico. que eu acabei de comprar. Poderia ter batido ali até, né? Opa! Opa! Que isso? Opa! Que isso? Que isso? Evidência 2. Vai lá. Topo fundo. Então, eu vou fazer isso aqui pra 3. Volta você. E volta você. Oh yeah! Vai entrar o avaliador. Vou exilar você aqui. Criar um sangue. Olhamos as 3 do topo. Pegamos um bichinho aqui. Passamos as vezes. É... Necrófago, tá? Aqui é... GG? Confere, produção. É isso mesmo? 3, 6. Ativamos aqui. E batemos. É isso? E já exila essa birosca aqui, mano. Toink, 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 toink. DeathZeroX. Obrigado pela sua participação. E é isso aí. É isso aí, Erdiz. Muito bom. Vampirinhos. Deu bom. Deu bom a primeira. Deu bom a primeira. Vamos para a segunda. Perfeitamente. Reaper of Your Face. Ai, meu Deus. Que nome mais malvado. Você joga primeiro. Mantemos. Sagwani. Sagwani. Reaper of Your Face. Land virada. Olha. Vamos fazer aqui um coletor do dízimo dos Vrag Knights. Show de bola. E aí a parada aqui é a seguinte, ó. Se ele fizer... Bisso. Ai, olha a safadeza. Vou bater aqui. Bloqueou ou não bloqueou? E aí? O Death Touch bloqueou, né? Eu sabia. Muito bem. Doin. Eu posso fazer isso aqui. E isso daqui. É um encantamento. É um encantamento. Agora tem um encantamento e um artefato. Então eu posso fazer isso daqui. Olha só. Show. Show. Eu quero descartar coisas. Ou eu não quero descartar coisas. Eu não quero descartar coisas. Eu quero fazer isso aqui. Assim, ó. Exila e volta para a mão. Por obsequio. Certo? Aí eu vou fazer isso daqui para preto. Vou bater aqui. Vou bater aqui. Criar um tesouro e fazer o coletor desta maneirinha. É, meus amigos, avaliador. Essa fábula com esse avaliador vai ser bem bom, né? Vai ser bem, deverasmente satisfatório. E aí? Você tem quantos fins no seu deck? Porque os fins não justificam os meios. Massacre. Bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Lende. Vamos fazer aqui o avaliatório. Exilando aqui. Quebra banco. Terreno, quebra banco. Salte em bancos trapalhões. Exatamente. E aí? Eu tenho criatura? Tenho, né? Show. Show! Opa. Opa, 4-4. Se o bicho não toque em meu morrer, exila. E você pode conjurar os berepotentos. Entendi. However, however, nós vamos fazer isto. Resolveu. Vamos copiar aqui. Exilar o seu coisa aqui. Olhar as três do topo. Pegar um sorinho jururu. Comprar uma carta. Terreno, né? Batendo seis. Pim, bandeleiro, gorducheta. E passamos a vez. É. Ok. Tem isso, né? Tem isso. Verker first. O que é isso aqui? 2-3. Apaga dois. Jogo draw pro... Beleza. É isso aí. É isso aí. 1, 2, 1, 2, 3. Eu quero fazer isso aqui. Criar um tokenzinho. E passar a vez. Sem ataques. E é sobre isso. É sobre o Wilson. Deixa eu marcar a endstep dele aqui. Eu posso exilar um bicho meu lá. E aí? Reaper of my face. Bateu. Gente. Eu acho que eu quero proteger o meu sorinho. Eu quero proteger o meu sorinho. Ele poderia ter pago dois aqui, né? E tutorar uma cartinha. Tosque. Esse tosque é muito tosco. Copiamos aqui. Oh yeah. Exilamos aqui. Oh yeah. Exilar é very good pra Dedell. Exilar é very good pra Dedell, né? Vamos dar uma olhadinha no topo aqui. Perdemos três de vida. Vamos exilar você. Vamos matar você. Vamos copiar você. Exilando aqui. Chegando a Evelyn. Olha aí. Vamos bater aqui. Vamos fazer um terreninho. E vamos passar a vez. Aham. Tá bom. Foi a nove. Perfeitamente. Foi a nove. Lance aqui. Fez o Kajuru. Adversário maculado. Oh, Reaper of Your Face. Eu achei que você ia ripar a minha cara, oponente. Eu achei que você ia ripar a minha cara. Que isso? Ah, meus amigos. Bora pra mais uma. Rabbit Butter. Rabbit Butter. Você joga primeiro. Vamos tentar, mano. Vamos tentar. Saguão de Chander vai. Fazemos aqui um coletório. Eu queria, mano. Uma Lend vermelha pra essa iteração aqui. Eita, trilha. Vamos tirar essa iteração daqui. Draw. Azul também serve. Vamos bater cinco aqui. Pimba. Rapid Butter. Rapid Butter. Oh, yeah. Próximo turno, a gente pode vir de fábula, né? Eu acho. Oh, Rapid Butter. I didn't understand it, tio. I didn't understand it, tio. Tudo bem. Bora lá. Vamos pra outra. Certo. Certo. O meu Arena, ele não resolveu o lance do bug do áudio, mas tudo bem. É, gosto. Gosto dessa mão. Gosto dessa mão. Ainda mais na Play. Tá. Mana vai. A gente mata coisas aqui, né? Olha só que safadinho. Matamos aqui. Pra não treinar e enviar zero. Perfeitamente. Bateu um. Foi. Fui a 19. Venho aqui e faço a fábula do CICSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKRSKR. Tá. Show. Dois, três, lifelink. É, lifelink não, haste né? Três, três, três no caso aqui. Beleza. Bateu cinco. Meu Deus, que agressivo. Eu quero descartar. Quero descartar ou não quero descartar? Tá. Quero descartar você E daí Eu faço isso Eu posso bater Eu vou ter 5 manos 5 manos 1, 2, 3 Deixa eu fazer isso daqui Deixa eu fazer isso daqui Eu tenho esse raio de enfraquecimento pra cá Tá Fica atropela Mais 1 mais 0 ímpeto Mas gente Pra que isso Pra que isso Amazona da Aurora Dá um mais 1 pra ela Dá um mais 1 pra ela Eu sei o que você quer Não deu Não deu Deixa eu Fazer isso aqui Menos 4, menos 4 1 6 eu vou a 8 Foi a 8 Land Fazer isso aqui Fazer isso aqui Bati Passei Era pra ter batido com esse cara aqui na verdade Tudo bem 3 3 3 ímpeto Tá E aí o que que acontece Quando ele ataca Eu coloco o marcador Mais 1 Mais 1 Em seguida Ele pode se expandar Na cada oponente Se não se expande Todas as modificadas Tá Vai dar Vai dar Coiso ali Deixa eu Fazer isso aqui E aí o oponente E aí o oponente Posso fazer pra x igual a 2 Voltar lá X igual a 3 Eu posso matar esse bicho aqui Deixa eu matar você Eu acho que é Esse é o caminho Esse é o caminho Virou noite Virou noite na fazendinha Bom jogo Bom jogo por que mano Bom jogo por que Exatamente Por isso Oi Snodig Que isso Snodig Que isso oponente Pra quem desistir Tão cedo Não precisava Desistir assim Tão cedinho Né Não precisava não Sim Hensby Hensby Mulligan Mantenhamos Mantemos 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 Aqui Land Vai Land Vai Tá Land Vai novamente Interação Interação expressiva Disrupção Juáre Deveria ter feito Tudo bem Land 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 Nossa Full control Mano Nosso oponente É full control Dilúvio Full control Vai ser Embaçated O control Vai ser Embaçated Aqui O control Vai ser Embaçated Passei a vez Terreno Xanatar Sersons Xanatar Sersons Tá Hum Vamos fazer isso aqui Vamos colar Giracar Veredito das sombras Disrupção Lear Lear Vaza Exila Batemos Toim Bom que isso aqui Lear Tá Olha Coagiu e tirou meu gancho Eita Priola Fazer isso aqui Comprar uma cartinha Aqui E vamos passar a vez Palavra do poder É muito bom Palavra do podetório É muito Very good Ele tem sete cartas Na mão Uma disrupção Aqui Opa Já vaza aí Meu brother Já vaza aí Heinzb Essa Evelyn aqui É bem interessante Né Seria legal Agora Aqui Um avaliador De cadáveres Isso Seria bem bacana Eita Priola Fazer isso E comprar Carta Aqui Tá Fazer isso Vamos bater Kimba Deleira Gorducheta Passamos a vez Provavelmente Ele vai fazer Um veredito Aqui É Vereditinho Nossa Ele tem outro It has another one Gave white Né Dar branco Gave white Land Não Deixou o counter Na mão ali Quero descartar você Comprar uma cartinha Quero comprar uma cartinha Uh Quero comprar uma cartinha Trigou ali Vamos fazer Isso daqui Um coagir em você Pra tirar esse veredito E aí a gente bate Né Bate forte o tambor Eu quero É É sobre isso Lear Tá Gente Do céu As mágicas Não podem ser Emuladas Três manas Ele faz o que Aqui Coagir pra nada Né Isso aqui não tá Na minha mão Isso aqui tá No exílio Parabéns Hinesby Com duas manas Ele tem o Disrupção Jvar Matou minha Evelyn Safado Safado Opa Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu comprar uma carta Deixa eu comprar uma carta Oh delícia É sobre isso Meus amigos É sobre isso Bati dois Passei a vez Passei a vez E aí Reinsbsursons E aí Reinsbsursons O que vai ser agora Quem é você Sem o seu Lear Tá Matou E aí Gente Que desagradável Tá E é isso Né 2.5 Ele tem o Opa 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 Aqui as coisas Ficam interessantes Tá Eu quero você Obrigado 1 1 Vamos fazer isso 4 5 6 7 8 9 6 8 9 Ele vai a 1 E whatever Vai a 4 Vai E aí Eu quero fazer Isso aqui Passei E aí Reinsbsursons Deixa eu marcar Em step aqui Tem outro Lear aqui Opa O que ele comprou ali 3 6 Ele pode ativar aqui Mas vai passar De qualquer maneira Diluviou Hein Diluviou A memória E eu acho Que era isso Confere Diluviou A memória Passou Passou Copiamos Aqui Exelamos Outro Veio Olha só Olha só Quem é que veio A cá Quem é que veio A casa Ersons Meu turno Obrigado Além E aí E aí O oponente Tá 1,2,3 Quero fazer aqui Porque daí Ele cria Um 2,2 Eu consigo Triplar o Quebra branco Com a Evelyn Consigo fazer um monte De coisa aqui Na verdade Esperança Efeversante A gente copia Aqui E aí Eu quero Exilar você E aí Eu quero Pegar você E aí Eu dou Bom jogo É É meus amiguinhos É meus amiguinhos Resolve Esteja resolvido Reins Bersons E aí Olha que é O oponente O oponente Tem alguém Tem alguém aí Tô pro fundo Beleza Criou Tripula Aqui Aqui Partimos Para a pancadaria Generalizada É isso aí Gurizada Espero que vocês Tenham gostado Aí Do nosso Dequinho De Vlad Natasha Quem é Dessa época Quem é Que pegou A referência Muito obrigado A gente se fala Um grande abraço E Até a próxima